Meu nome é Leopoldo Nóbrega, eu sou artista plástico, estilista, cenógrafo, responsável pelo Galo da Madrugada, que agora a gente chama de Galo Artesão, um aldé a toda essa expectativa artesanal. Essa experiência produtiva do Galo da Madrugada, ela começa com o enredamento de pessoas da Bomba Dometério, que é o nosso cenário produtivo, e algumas pessoas do Arte Plena, que é o Espaço Cultural e Ateliê, onde eu habito e trabalho. Foi uma missão coletiva. Então, teve o grupo da crista, o grupo do rabo, o grupo da asa, e cada um se identificou, e a partir daí a gente foi desenvolvendo materiais e pesquisando melhores formas, fazendo com que cada ator desse envolvido numa parte do Galo, ele tivesse consciência da dimensão, que isso é uma das coisas estratégicas, que tudo é muito grande. A costura, a transformação dos tamanhos, que a costura vai tomando proporção, para poder fazer aquela estrutura no formato e na proporção do Galo, as penas, os materiais, os recursos, tudo isso foi testado progressivamente, grupo a grupo, e foi uma experiência incrível que a gente pode mostrar para vocês. Interessante essa coisa de aproximar os resíduos e dar vida a uma estrutura que é única, e que pode ser aplicada não só na moda, mas também na parte de acessórios, de eventos, de cenografia urbana. A ideia de aproximar esses resíduos do polo de confecção, ela vem do desejo realmente de dar vida, né, a essas sobras que são toneladas produzidas no polo de confecção, e que de repente elas podem servir para integrar a mão de obra, e gerar um produto made in Pernambuco. Então a experiência do Galo da Madrugada, com o Galo, a versão Galo Artesão, ela vem trazer essa oportunidade da gente exercitar em grandes formatos, essa estrutura geodésica. Então, essa etapa daqui é uma etapa mágica, é a etapa do corte, é onde tudo acontece. É aqui, ó, pelas mãos abençoadas aqui do Fernanda, que está mandando ver aqui o desenho do Galo da Madrugada, e a gente vai encaixando os pedaços, tentando aproveitar o máximo para que ele não gere resíduos. E os resíduos que geram naturalmente, que são estruturas em outro formato geométrico, eles já vão ser utilizados para outra montagem, né, são golas e mangas que a gente está criando com as partes da sobra do galo. Então, assim, na verdade, tudo vai se transformando em produto, tudo vai criando vida e vai ampliando esse recurso visual, essa aplicabilidade. Então, esse figurino é uma releitura para o momento frevo da abertura do Carnaval do Recife, que a gente vai ter Batalha de Rua, coordenada por Dielso Pessoa, nosso grande bailarino. E aí eu queria trazer essa experiência do frevo neon, um frevo upcycling, essa coisa de aproveitar o resíduo e transformar, e agregar valor, né, um valor cultural, porque a gente está trazendo a identidade nova para o frevo de forma integrada, com a mão de obra enredada, com essa potencialidade que é a textura que está sendo utilizada no galo da madrugada. Então, estamos aqui nas joias do galo, que está sendo pintada à mão com argila líquida, um processo super ecológico, que, na verdade, abre espaço para uma pesquisa imensa da professora Maria do Carmo Xavier. Os pigmentos naturais, é esse recurso que a gente está utilizando nas joias do galo. Então, é uma pesquisa linda, e que traz nessa joia a nossa ancestralidade da argila e dessa memória artesã. A gente coletou ela na usina Santa Terezinha, coletamos também em Caruaru, no Alto do Moura, em Tracunhaen, são vários polos cerâmicos daqui, que a gente foi identificando cores de argilas diferentes para poder gerar essa cartela de tons terrosos. Fazer parte do galo da madrugada é realizar um super sonho, meu Deus! Quantas vezes eu saio no galo da madrugada brincando e me divertindo demais! É lindo ver a multidão, ver as pessoas brincando, e ver assim uma pujança de alegria, um momento realmente incrível que me enche de orgulho e satisfação poder fazer parte desse momento e dividir com muita gente também. Então, sonho coletivo, e sonho que se sonha com muitos, é uma realidade. É isso aí, a gente chegou na realidade. E aí, oi oi, 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 oi! Tchau!